O seu irmão vai se casar? Meus parabéns, essa sim é uma grande notícia! É, grande notícia, que acabo de saber através do convite, e não pelo meu irmão, mas um pedaço de papel. Obrigada, Shining Armor. Ah, Twilight, você está bem? Desculpa, é que o Shining e eu sempre fomos tão próximos. Ele é meu IMA-PS. Irmão e melhor amigo pra sempre. Ah! Antes de eu vir pra cá e aprender a importância da amizade, o Shining Armor era o único pônei que eu aceitava como amigo. Quando era pôneizinha, achava besteirinha, ter que conhecer mais pôneis pra me enturmar. Tinha livros para ler, nem pensava em perceber que precisava ter alguém pra conviver. Mas tinha alguém que eu adorava, em quem eu confiava, sim. Meu irmão, meu melhor amigo, com as pétalas, as flores, sempre juntos, sempre unidos. Pipas me ensinou a soltar, melhores amigos. Nunca chegamos a brigar, sempre juntos, sempre unidos. Esperanças e sonhos partilhamos, esperanças e sonhos partilhamos. Eu sinto falta de quando juntos estamos. Seu irmão, seu irmão, seu melhor amigo, com as pétalas, as flores, sempre juntos, sempre unidos. E mesmo se ele se afastar, espero ele ficar. Irmão mais velho e melhor amigo, 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 ah, 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 ah